Você que confere agora os outros gols que mexeram com a classificação da Série B. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro continua com tudo na ponta da tabela. A vítima dessa vez foi o Náutico. O único gol do Coelho foi marcado por Hugo Almeida, que completou uma bela triangulação e balançou a rede 1 a 0. Mesmo o placar do triunfo do Vila Nova contra o Boa Esporte Clube. O gol da partida foi de Alípio, que acertou um chute rasteiro no canto do goleiro. O Vila é o terceiro na tabela. Fechando o G4 da Série B, o Ceará também venceu com o placar mínimo o CRB. Lima nem precisou subir para acertar uma cabeçada perfeita e fazer 1 a 0. Mesmo o resultado do triunfo do Paraná contra o ABC. A vitória tricolor saiu dos pés de Renatinho em uma cobrança de pênalti. Na estreia de Milton Cruz no Figueirense, empate com o Goiás em 1 a 1 no Orlando Scarpelli. Carlos Eduardo abriu para os visitantes. E Zelove, de pênalti, deixou tudo igual. Em Barueri, o Paissandu visitou o Oeste e voltou para casa com vitória. Rodrigo Sam marcou contra e deixou os visitantes na frente. Bergson ampliou para o Papão. Robert descontou para o Oeste, mas Magno fechou a conta para o Paissandu. 3 a 1.